Bom dia, Cleidinha! Feliz aniversário, minha querida, para você, que é essa pessoa de luz, que Deus lhe ajude para que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um abraço fraterno dessa sua prima cearense que mora aqui no Calo do Nordeste. Uma poesia para ti nesse dia. Os rios terminaram, da infância à juventude, por isso aprendeste a contamar os estágios. Nasceste no Tapajós, e por isso a pérola, que como pérola tornou-se luz, buscando no cotidiano, segui os preceitos do Cristo Jesus. Os açaís e as mangueiras te viram crescer, banhaste nas águas do Xingu, mas a tua alma passeia entre a Amazônia e o Nordeste. Os gatos e os ficheitos são teus ancestrais, e todos eles brotam flor, trazendo a boa nova, assim como tu fazes. Lembras da boneca que não embalaste em teus braços? Ela não chegou porque eras tua boneca. Embora não te enxergaste como tal, saibas que ainda hoje tu és a boneca, a boneca que não te veste. É isto mesmo. Continua a semeadura do teu jardim, Cleidinha, na vida. Planta e rega tuas rosas, teus lírios, gravos e orquídeas. Não te importa com os espinhos, segue semeando amor e luz. Essa é a parte que te cabe nesse chão planetário. Feliz aniversário. Um grande abraço.